Aqui na Lepostiche do Suzano Shopping tem um cantinho todo especial, o cantinho para os homens. É, os homens também estão antenados na moda e cada vez mais as marcas lançam produtos com um estilo bem bacana. Quem vai contar um pouquinho disso é a Joyce, né Joyce? Olha quanta coisa legal. Sim, a gente tem mochila, mochila de rodinha, pasta executiva, bolsas no couro, tem tudo que você precisa aqui na Lepostiche. É só vir para cá, a gente está fazendo tudo até 10 vezes sem juros e você consegue também todos com garantia de 3 meses. É isso aí, essa é a Lepostiche aqui do Suzano Shopping. Corre para cá, homem tem vez aqui também. Vem!